Obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. As propostas que hoje o Governo apresenta na Assembleia da República, à parte de todo o pacote que está previsto para o Poder Local Democrático, espelham uma velha concepção desse mesmo Poder Local Democrático que há muito ficou no passado. Mas é exatamente esta concepção que é a ideia de modernidade que este Governo aqui hoje nos traz. A redução de dirigentes terá implicações na gestão e na estrutura dos próprios municípios na prestação dos cuidados, da prestação dos serviços públicos. Ao reduzir dirigentes, o Governo está a reduzir serviços, mas está também a reduzir a capacidade de intervenção e a reduzir competências. Simultaneamente, o Governo, como o Sr. Ministro já aqui hoje referiu, quer reduzir freguesias, quer reduzir eleitos, quer reduzir a participação popular, quer pôr fim à pluralidade e à representatividade nos órgãos executivos. A situação da asfixia financeira que hoje os municípios se encontram tem o responsável. Foram os sucessivos Governos que, simultaneamente, impuseram cortes nas transferências do Orçamento de Estado para os próprios municípios. E o recente acordo que o Governo tanto valoriza entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios, Sr. Ministro, ontem mesmo mereceu o distanciamento da maioria dos municípios que fazem parte do Conselho-Geral da Associação Nacional de Municípios, porque é um acordo que, no essencial, vai ao encontro do conjunto de medidas do Pacto de Agressão e que este Governo quer impor para subverter o poder local democrático, para subcarregar ainda mais as populações com mais impostos. Sr. Ministro, a questão que lhe queria colocar é muito simples. A perspectiva deste Governo, como está bem visível, é regressar ao período anterior, a 24 de abril de 1974. Diga lá, Sr. Ministro, a sua perspectiva é, de facto, fazer tábua rasa da nossa Constituição. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário dos Estados, Srs. Deputados, hoje o Governo dá mais um passo no desmatelamento do poder local democrático e no incumprimento dos princípios constitucionais que norteiam a sua intervenção. Acentua a ingerência na autonomia do poder local democrático como se tratasse de um qualquer serviço dependente da ação governamental. Para satisfazer o compromisso assumido com a Troika, o Governo quer impor a redução cega de cargos dirigentes nos municípios, tendo como único critério o número de habitantes por Conselho, aplicando uma grelha quantitativa e escamuteando aspectos como o número de trabalhadores por serviço ou a dimensão territorial. Entendeu o Governo considerar ainda a população pendular e as dormidas turísticas como se os seus impactos fossem tão exigentes como os da população residente ao nível da resposta dos serviços municipais. O critério da população pendular vem criar mais dificuldades aos pequenos e médios municípios porque têm menores fluxos populacionais pendulares, promovendo assim maiores assimetrias. Resulta assim que a esmagadora maioria dos municípios, mais de dois terços, terá apenas quatro ou menos chefes de divisão e destes quase metade terá somente um ou dois. Mas alguém considera que é possível garantir uma direção técnica de qualidade e eficaz quando existem um ou dois dirigentes para acompanhar a área financeira, os recursos humanos, o urbanismo, água e saneamento, espaços verdes, manutenção urbana, obras municipais, entre outros. Atrás da redução dos cargos dirigentes está a reorganização da estrutura orgânica para reduzir serviços públicos. Os municípios mais penalizados são precisamente aqueles que mantêm o exercício direto das suas competências através de serviços públicos e que não optaram pela externalização. O grande objetivo desta proposta do Governo é atacar os serviços públicos, mais do que reduzir despesa, um falso argumento utilizado pelo próprio Governo, pois mesmo que exista será residual, porque os dirigentes regressarão aos seus postos de trabalho enquanto técnicos superiores. O que o Governo pretende é criar as condições de inoperacionalidade dos municípios, diminuir a capacidade técnica das direções, degradando a qualidade e a eficácia dos serviços públicos para os encaminhar para a privatização. Quanto ao setor empresarial local, importa salientar que o PCP sempre manifestou a sua oposição a sucessivas alterações legislativas que potenciaram a proliferação de empresas municipais, a integração de capital privado, a criação de empresas com fins duvidosos, poucos transparentes e promiscuos, a inexistência de controle dessas empresas municipais pelos órgãos municipais, o esvaziamento das competências dos municípios e o favorecimento do clientelismo. O Governo, o PSD, o CDS, o PP, vem agora criticar o elevado número de empresas municipais criadas, tentando, de certa forma, apagar o passado para não se identificar os responsáveis e numa tentativa de diabolizar quer municípios, quer as empresas municipais, pela elevada dívida pública. Não disseram foi que PSD e PS são os grandes responsáveis pela criação da esmagadora maioria das empresas municipais no nosso país. Avançam com um conjunto de critérios que visam a extinção destas mesmas empresas. Mas para este Governo, o que verdadeiramente importa é uma lógica estritamente economicista, da dita autossustentabilidade, afastando-se completamente da prestação de serviço público. Aliás, os critérios apontados estão à medida para extinguir empresas municipais que prestam verdadeiro serviço público e cujo objetivo não é a rentabilidade económica, mas a qualidade e a acessibilidade desse mesmo serviço. O resultado será a redução de trabalhadores, dado que a proposta do Governo não assegura a efetiva salvaguarda dos seus postos de trabalho, o aumento de preços e tarifas pelos serviços prestados e a entrega a entidades privadas da prestação de serviços públicos. Num contexto em que se impõe aos Municípios a aplicação da Lei de Compromissos e a redução do número de trabalhadores, estes estão claramente impossibilitados de internalizar as competências, surgindo mais uma vez como solução para este Governo, a privatização. Com esta proposta, o Governo não põe fim aos abusos e ao clientelismo nas empresas municipais, porque mantém a participação dos capitais privados e não assegura o efetivo controle do órgão executivo da atividade na empresa e na definição das opções políticas, que, aliás, como o PCP sempre defendeu, mas que PS, PSD e CDS sempre impediram que constasse na lei. O PCP não pode acompanhar as propostas do Governo em discussão. Obrigada. Obrigada. Obrigado.